Vamos a mais uma edição da revista Lojas de Conveniência e Empólios Um tema extremamente importante dentro do Food Service Afinal de contas, as lojas de conveniência e os empólios São grandes fornecedores de alimentos para consumo no local E também alimentos para serem levados e consumidos fora do estabelecimento Seja na residência, seja no escritório ou em outros lugares Temos uma edição bastante rica de informações para você Como você pode visualizar aí no sumário que aparece para você Então vamos lá rapidamente falar sobre algum desses temas Chamando a atenção, por exemplo, do tema Como é entender o consumidor 2.0 Um artigo escrito pela Marília Cardoso Trazendo essa percepção, essa visão do cliente dos dias atuais Nós temos realmente que estar atento a todas essas questões Que envolvem o relacionamento, que envolvem o contato com o cliente E a Marília apresenta essa informação, esse debate bastante interessante Para você estar acessando e melhorando o seu grau de conhecimento Dessa abordagem do consumidor 4.0 Outro assunto interessante na edição Que nós vamos ter uma edição com bastante lançamentos É o novo rótulo da vinícola Varvaglione Então você vai poder ver aí um belíssimo produto Um vinho muito bonito, com uma embalagem também diferenciada E é bom conhecer isso porque esse produto pode fazer parte do portfólio da sua empresa Temos ainda a Fine, que lança uma linha de sorvetes no Brasil Em parceria com a Froneri Que traz uma série de produtos diferenciados Para o mercado de sorvetes Então olho nisso aí porque é uma novidade Com produtos que tem atrativo para o público jovem Para o público em geral Então, por exemplo, a gente pode destacar aqui O Filis Tubes Morango Azedinhos Então é algo realmente diferente Que pode estar na sua loja Temos aí outro artigo também bastante interessante Escrito pelo Felipe Sami Que é a inteligência artificial do varejo Tema extremamente importante Tudo isso que envolve a tecnologia da informação E já no grau da inteligência artificial aplicada ao varejo Então a questão da disponibilidade de catálogo de produtos Campanhas regionalizadas em redes sociais Forma de mostrar ao consumidor de comprar os seus produtos Forma de valorizar seus parceiros comerciais Tudo isso está envolto dentro desse tema A inteligência artificial Vale a pena ler essa matéria da revista Loja de Conveniência Empórios Temos aí também O Club Social lançando nova fórmula Dessa vez mais crocante e mais saborosa É um snack E hoje a gente sabe muito bem Que uma das tendências de consumo É o crescimento desse item Snacks Então pela facilidade que as pessoas querem Ter acesso a um alimento ali Para consumir a qualquer hora Em qualquer lugar Então é muito importante isso aí É um lançamento que, segundo o artigo Teve uma aprovação de mais de 60% Dos consumidores Em testes realizados pela empresa Então vale a pena conferir Temos ainda a pesquisa Taste Tomorrow Que revela o que os consumidores querem para o futuro É um trabalho realizado pela Puratos E é onde ele levanta exatamente O que essa pesquisa global Em grande escala Realizada em 40 países Que alcança cerca de 17 mil consumidores Então é algo bastante interessante Para estar de olho Nas informações que são apresentadas nessa pesquisa Pesquisa sempre é algo importante Para você capturar detalhes Informações que podem ser úteis Para a sua empresa Temos aí Ainda a Tribala Com sabor maracujá Essa é a novidade Imperdível da Pesim Pesim tem uma linha de produto Muito grande Com variedade de bala E agora lança a Tribala Então confira também Que é um produto que pode Fazer parte do portfólio Da sua empresa E os lançamentos não param Nós temos ainda A Chocolateria Brasileira Que amplia a linha de produtos Então vale a pena ver Essas receitas exclusivas Do Chocolatier Christian Neubar Que chega com um toque de brasilidade Nas lojas da rede Então a Chocolateria Brasileira Apresentando também aí Seus produtos especiais Recentemente lançados Outra empresa que Que lança também produtos E veja só Numa linha bastante tradicional Que são as linhas de vinagre Então a Cepera Apresenta nova linha de vinagres Em modernas embalagens Que vai direto à mesa Então bastante interessante Porque é sempre uma questão Do que o vinagre Não tem embalagens muito Fáceis de manuseio Essa é uma oportunidade também De você conhecer A linha da Cepera E também avaliar Se vale a pena você tê-la Na sua loja No seu impório Na sua loja de conveniência E aí vem agora Uma matéria falando Sobre os supermercados Mundial Essa rede muito importante Tem crescimento de 100% Na venda de produtos Da categoria saudáveis Então a experiência do Mundial Uma rede muito forte No Rio de Janeiro Mas vale a pena Você estar de olho no tema Porque a categoria saudáveis É algo que é uma tendência De consumo Então olho nisso aí Porque você pode estar Tendo oportunidades Aprendendo com os outros A rede mundial hoje Na verdade ela está presente Em Curitiba, Recife, Rio de Janeiro E em São Paulo também Já expandiu Além do Rio de Janeiro Temos ainda outro tema Bastante interessante E chama muita atenção Esse tema Que é o Carrefour e Hirota Food Firmam parceria estratégica No segmento food service São duas redes de supermercado A Carrefour é uma rede internacional A Hirota é uma rede nacional E as duas firmam estratégia Esse é o mercado Sempre com essas nuances E esses detalhes De que as parcerias Valem a pena De serem realizadas Para o crescimento Das duas empresas E aí nós temos Toda essa edição Trazendo novidades Uma edição bastante carregada De lançamentos Então outra Outra novidade Para o mercado É a B-Blend Lançando o Gin e Tonic Orange Spreece E Skol Beat Sense Tudo isso em cápsula Então veja só Bebidas Apresentadas Na forma de cápsula Essa é uma ação Da Ambev E da Whirlpool Que traz essa novidade Para facilitar A vida dos consumidores Segundo a matéria Essas são as primeiras Bebidas alcoólicas Em cápsula No Brasil Então é uma grande novidade Aí colocada À sua disposição Colocada à disposição Do mercado Temos aí outro trabalho Da Água Doce Cachaçaria Que são os sabores Do Brasil Apresentando Uma ação Escondidinho do bem Quer dizer Uma ação social Uma ação que busca Apoiar Entidades beneficentes E é interessante Também você olhar isso Porque É sempre bom Contribuir Com todos esses esforços De fazer o bem Para o próximo E aí temos ainda O consumidor É uma matéria também Importante de serviço Veja que essa edição Tem bastante coisa Com saudabilidade Com um consumidor Um novo perfil Do consumidor E essa matéria aqui Traz o consumidor Do varejo Buscando Marcas sustentáveis Então ele está de olho Na marca Dos fornecedores Veja que marcas Você está colocando Na sua loja No seu empório Porque o consumidor Segundo essa matéria Está de olho Em quem Está Que empresas Que fornecedores Que fabricantes Estão Tendo cuidados Com a questão Da sustentabilidade E é assim Que a gente faz Essa edição Especial Para você Dentro do FoodServe E aguardamos você Na próxima edição Com outras novidades Também Sobre o FoodServe No Brasil E no mundo Até a próxima Até a próxima E então A próxima A próxima E aí Obrigado.